Fala pessoal, aqui é o Fernando Mecânica, TôMotors, estamos com o UP 2015, vamos trocar o filtro de cabine desse carro Para trocar o filtro de cabine, lá do passageiro Aqui por baixo, temos uma trava do lado de cá e outra do lado de cá A gente vai pressioná-la aqui Destravou aqui desse lado Destravou aqui, agora vou destravar essa aqui Só apertar, liberou o filtro O filtro não é tão sujo Esse já é um filtro paralelo E aqui temos o filtro da condicionária Para quem quiser comprar, filtro de partículas JZZ819653C E o filtro novo, quem faz? É a male Vamos colocar agora Vamos colocar o filtro agora O fluxo do ar é voltado para a direita Ele vai dobrar um pouquinho, não tem importância E aqui eu já posso levar com a gaveta E aqui eu já posso levar com a gaveta Eu coloco a gaveta embaixo E vou levando o filtro para cima Daí eu coloco primeiramente Nesses dois pontos aqui na parte de trás Encaixei aqui nessa parte de trás E aqui na parte da frente E aqui eu só elevar a gaveta Desculpa a iluminação Primeiro travei aqui Aqui ainda não está apertado E agora aqui é só Travar aqui E travar outro ponto Instalado Bom Se você gostou dessa dica aqui De como se troca o filtro do UP Dá um like e inscreva-se Até mais Até mais